Ah, o Alberto Roberto, é um ídolo que se achou E eu adorei Muito bem, e o papel está decorado? Na minha parte, tudo em cima Bom, então vamos gravar aí, vamos gravar Ele está aqui pronto, preparado Tu entras, o Bertini, e começa a cena, hein? Atenção pra cima, hein? Atenção! Gravando! Iá! 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 E tu? Quem és tu? Quem sou eu? Como quem sou eu? Mas olha, perguntando quem sou eu Ele não sabe quem sou eu Meu amor de Deus, como é que tu sabe quem sou eu? Tá aqui no papel, tá aqui no escrito Não, ele não leu, escrito que eu não sabe que eu sou Alberto Roberto Ítalo Um símbolo sesqual Detetor do troféu mulher E campeão da arte cínica do Brasil Meu filho, pelo amor de Deus, presta atenção, ele sabe disso Todo mundo sabe que você é o grande Alberto Roberto Acontece que neste momento, você não é Alberto Roberto Olha a sua roupinha, olha a roupinha dele Olha aqui, você é o grande samurai Samurai guerreiro Sim, claro, claro Ah, eu sou guerreiro, ele é outro guerreiro Guerreiro com guerreiro Fazer... É, é, mais ou menos isso Então tá pronto Dizem que podemos gravar Vamos gravar pra valer agora Grava valer Então atenção, hein, atenção Força Gravando E tu? Quem és tu? Ora, basta olhar pra roupa, você tem que ver que são os colegas de Farda E pra onde vais? Para onde vou? Ah, da Júlia, pra onde é mesmo que eu vou? Ah, esqueceu O monte de Deus, sabe pra onde é que tu vai? Tu vai lá pra... Pera um pouquinho, faz entrar no castelo, Albertinho Você vai entrar no castelo, ele vai querer te impedir de tu entrar no castelo Aí tu vai... Isto está no script? Claro que tá aqui no script Então ele não leu o script? Se tivesse lido, saberia que eu vou para o castelo Sim, meu filho, mas ele vai querer apenas tentar te impedir Aí tu sacas a tua espada, ele vai perguntar Como te chamas? Aí tu vai dizer meu nome Meu nome é Tara Tara Um belo nome, japonês Tara E o sobrenome? Adão Taradão, sempre quem sabe Sempre quem sabe Nossa, aí você puxa a espada e domina ele Integra igual ele Isso, tá entendido? Entendido Podemos gravar agora Então vamos pra cima, rápido isso Gravando Teu nome Qual é o teu nome, velho guerreiro? Não, ele me chamou de Chacarinha Não tenho nada Pelo Maldito Não Ele falou velho guerreiro Daqui a pouco eu quero que eu jogue bacalhais para a plateia Não, meu filho É que você é guerreiro Ele é guerreiro Saca um final, pelo amor de Deus Faz só o final Saca a espada E enfia no guerreiro Saca Tá certo, vamos embora Gravando, gravando Das olha Eu não posso gravar O que aconteceu? Me deram a espada torna E daí? Ou desentorca o que está torto Ou entorta essa gravação E não garrafo mais Eu não posso gravar? Eu não posso gravar? Eu não posso gravar?